Pronto pessoal, tiramos as nossas fotos e agora a gente vai seguir viagem rumo a Uruara O portal de Medislândia, famoso portal de Medislândia, capital do cacau Uma cidade um pouquinho maior do que Brasil Novo, com um total de quase 30 mil habitantes Tudo pronto? Mete marcha Então pessoal, saindo aqui de Medislândia Paramos um pouco aqui na cidade também Fazendo umas comprinhas E agora a gente vai em sentido Uruara Vamos almoçar em Uruara Porque agora a gente vai... Esse é um posto bastante conhecido Aqui que o pessoal dormiu na frente Enfim pessoal, desculpa, estava vendo aqui um posto também muito famoso na internet Onde as pessoas fazem acampamento Quando estão nessa expedição que eles fazem aí Quem gosta do tipo de conteúdo sabe do que eu estou falando E é isso, vamos almoçar em Uruara E de Uruara a gente vai pegar a PA 370 E de Uruara a gente vai pegar a PA 370 Vugo Chapadão Essa PA que recentemente tá Foi extremamente modificada no bom sentido Muita parte asfaltada Inclusive teve entrega formal por parte das autoridades do estado do Pará E segundo informações Apenas 35 km de estrada de terra Uma vez que historicamente ela era extremamente complicada Eu já contei isso um pouco lá atrás Mas vou repetir Até porque pode ter pessoas que estão vendo esse vídeo a partir de agora Se é isso que tá acontecendo Confira os outros vídeos lá do canal Pra você acompanhar na íntegra essa nossa expedição Vamos dizer assim Antes, se você for jogar no próprio YouTube No YouTube sempre Vocês vão ver como era essa estrada Praticamente intransitável no inverno Muito complicada E agora Ela vai estar com uma outra roupagem Uma outra cara Foi o que Fez com que nós decidíssemos Na verdade a nossa viagem E já já a gente vai encontrá-la aí Beleza? Então vamos seguir viagem aí pessoal Enfim Começou a brincadeira Então se bora Agora vai ser a nossa aventura Agora sim Transamazônica na sua essência Querida transamazônica BR-230 A gente já começa a ver que tem bastante poeira E é saindo mesmo de Medicinândia Não é longe não Se sair você já vai pegar a estrada Estrada de chão Exatamente Mudou o cenário pessoal Completamente E aqui a gente já sabe que Vai até Uruará Faz 100 km Precisamente De Altabira 90 km Começa a estrada de chão Foi pra isso que a gente veio Aí os amantes de caminhonete O carro não está traçado O terreno está firme E a gente vai no 4x2 mesmo Pérola negra aqui Respondendo muito bem Não é asfalto Mas é uma via bem ampla Boa Dezembro de 2023 E a poeira alta aqui Foi um forte A visibilidade é um pouco baixa Muita tensão Baixíssima, né? Na realidade Dezembro de 2023 Olha aí pessoal, nossa realidade do Brasilzão Precisamente aqui do norte A gente torce Para que um dia isso seja Concluído Lembrando que isso aqui é uma BR BR, pessoal BR 230, transamazônica Muita poeira, visibilidade quase zero Uma oportunidade legal a gente vai passar esse caminhãozão que está aí na frente Até porque a gente nem consegue ver quem está vindo Isso é aventura Música 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 Vamos deixar o caminhão para trás Aí você vê Como é que está a estrada ainda, né Bem seco A poeira bem forte ainda Alguns chamam de poaca, né Poeira, poaca Dependendo da sua região Comenta aí, comenta aí Comenta aí pra gente, pessoal Como é que vão se chamar na sua região aí Poaca, poeira Estrada de chão Estrada de pissarra Vejo muito Vejo muito gaúcho aí Chamando de poaca Quando vem pra cá fazer seu jariz BR 230, transamazônica Sentido Uruarap Trecho Mexilândia Uruarap Velocidade média 53 km por hora Segue a viagem Pessoal Há poucos minutos atrás Uns 5 km pra trás 10 km Nós passamos uma comunidade Nesse trecho aqui De Medicilândia De Uruarap Não deu pra pegar o nome Mas aí Só pra nível de informação Tem um posto de gasolina, tá Caso um motorista Precise abastecer Nesse trecho tem um posto de gasolina, ok Vamos lá Vamos seguir a aventura BR 230, transamazônica Era União da Floresta o nome Olha aí União da Floresta A 70 km de Uruarap Olha que beleza o caminhão descendo Tem União da Floresta Está em quilômetro 12 São bem próximos Eu acho que na verdade Esse aí era quilômetro 12 Só que no mapa mostrava Que o nome era União da Floresta Só uma pequena correção Hoje está ligado A gente chega mais rápido A gente está chegando Alvorada E aí pessoal Nós uma comunidade aqui No trecho Medicilândia de Uruarap Posto de gasolina Alvorada Alvorada A gente está a 41 km de Uruarap Lembrando que nós saímos de Altamira Passamos por Brasil Novo Medicilândia Medicilândia E agora rumo a Uruarap Estrada no trecho Medicilândia-Uruarap Todo da maneira como vocês estão vendo aí Estrada de chão BR-230 Transamazônica O pessoal gosta muito de parar aqui Nesse local Para tomar uma água Quem vem de moto Entendeu? O pessoal que faz expedição aí Nordeste Norte como um todo A gente para nessa árvore aqui Já está próximo de Uruarap O pessoal Mais 40 km No mês de dezembro Ano de 2023 Estrada transitável Lá para trás um pouco de pedra Com o trato de Sisman BR Com o caminhão Atenção redobrada Porém tudo certo Graças a Deus Em pontos que você consegue Até 80 km Mas onde tem muita pedra Duranciidade máxima 50 km por hora Aí vai de cada um também De cada motorista Da sua necessidade De chegada Fazendo menos poeira Agora Exatamente Como se tivesse Espinha E negócio do tipo O solo talvez Compactado A Eurorate Dá mais uma parada Vamos almoçar Provavelmente uma hora Uma hora e vinte E depois Santarém Vão viajando um pouco mais Com a gente Olha aí Olha aí pessoal O gado querendo atravessar A gente vai ter que ter Muita calma Nessa hora Uma região Uma região Muito rica Na pecuária A gente consegue escalar A gente consegue escalar A gente consegue escalar O carro mais à frente O carro parado ali De forma estranha Estão fazendo alguma coisa aí? Sim. Para a família aí conseguir viajar. Uma aventura muito boa. Aqui a adrenalina sobe um pouco mais. Já disse para vocês a distância de Belém até aqui. A gente já está com 977 quilômetros percorrido no total. Vamos fechar em 1000 km no Guará então. Exatamente. O Guará vai bater 1000 km. Aqui um pouquinho feia a estrada. O caminhão boiadeiro lá na frente. Um pouco devagar que já já vou ultrapassar. Vamos acompanhar a ultrapassagem aí pessoal. E aí pessoal chegando numa ponte é ponte sobre o rio. Gameleira. Vocês podem acompanhar aí. Que é um veículo por vez. No exato momento que está vindo o ônibus no sentido contrário. Que a gente vai poder passar. Isso é BR-230. Transamazônica. Um dia a gente sonha com esse trecho aqui. Todo no asfalto com ponte de concreto. Quem sabe né. Vai trazer com certeza muito mais progresso para a região. Aumentar o fluxo de veículos. Pessoas que vão fazer o que nós estamos fazendo. Uma viagem de carro a Belém-Sacarente. E tem gente que vem de Brasilzão afora aí. Tudo bem graças a Deus. Viagem tranquila. Esse é o momento da aventura da viagem. Que ainda vai ter outro momento também da PA-370. A gente vai ver a nova PA-370. Ressalto também pessoal. Que esse trecho que nós vamos pegar. Entre aspas é um atalho. Porque. Seguia-se né. Para Santarém nessa BR aqui. E com esse atalho. Pegando a PA-370. Vulco chapadão. Se economiza. Média de 150 a 170 quilômetros. Para quem vai para Santarém. E é isso que a gente vai fazer. Vai economizar. Economizar tempo. Dinheiro. Combustível né. Ainda mais agora que ela está toda mal. Estamos bem próximo de Uruará. 30 km. A cidade mais importante para a nossa decisão nessa viagem. Há seis meses atrás praticamente. Tem. Temeramente. 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 Estamos fazendo uma nova ponte aqui, pessoal Só para o rio Uruará Enquanto não inaugura a nova, vamos lá Uma ponte bem alta, né? Alguns trechos no inverno, acreditem O nível do rio sobe tanto que a BR fica um rio E aí tem que ter uma ponte adequada Isso, adequada bem acima do nível da BR para poder os carros passar Tem vários registros aí no YouTube Período do inverno aqui na Transamazônica Nesse perímetro E também em Uruará placas A gente não vai passar pouco placas Puxa um pouquinho, vamos dobrar antes E a gente vai mostrar para vocês Puxa um pouquinho mais esse ralizão aqui na BR-230 Transamazônica Quem diria um dia A gente ia se conhecer pessoalmente E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Não, acho que é mais do lado esquerdo Vira a direita E então, vira a esquerda, valeu? Agora pessoal, a gente vai procurar um restaurante Pra gente fazer aquela parada pro almoço E depois seguir viagem E a gente volta a mostrar tudo pra vocês, beleza? Já já a gente volta aí Vira a direita E então, vira a esquerda, valeu? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho